Ocorreu ontem uma reunião entre o grupo gestor do governo do estado para definir a abertura do edital de licitação. A expectativa é de que o edital fosse publicado até o fim da tarde de ontem, fato que não ocorreu. Mas de acordo com o secretário de desenvolvimento regional de Braço do Norte, Roberto Kirten, ficou combinado com o secretário de planejamento, Murilo Flores, que o edital será publicado ainda hoje. A abertura dos envelopes, que daria continuidade às obras no local, tinha sido suspensa no dia 19 de dezembro do ano passado. A medida foi em decorrência da empresa Mendes ter contestado o valor da licitação, estimado em R$ 1,6 milhão. De acordo com o cronograma, 30 dias após a publicação do edital para a licitação é aberto para a concorrência das empresas. Dez dias depois, se conhece a empreiteira que executará a obra. De dez a quinze dias após isso, será assinado o contrato. Se não ocorrer nenhum imprevisto, os trabalhos recomeçam na segunda quinzena de junho.